Como é que é, malta da ação? Já para mais um vídeo. Bem, temos aqui mais um vídeo com o amigo Gil e se o Gil vai comigo é porque vamos comprar... Não é da boa. Não é da boa, não é da boa. Olha, se vocês estão a ver hoje este vídeo no dia 23 de Agosto, 23 de Agosto é no dia que eu faço antes, portanto, parabéns a mim, mas hoje, que é o dia que estamos a filmar, não é 23 de Agosto. É uns dias antes. É uns dias antes, já. Mas porquê 23 de Agosto e porquê os parabéns? Porque vamos, o amigo Gil, vamos comprar a minha prenda de anos. Vamos ver e, em princípio, vamos comprar. Vamos lá ver. Nesta altura do campeonato a gente ainda não viu o carro, ainda estamos a caminho, mas o vídeo está a sair. É porque eu comprei. É porque já está a carro. É porque eu comprei. Portanto, deixem já aí os parabéns e depois já vão ver o carro. Agora, como é que surgiu este carro? Este carro não é um barnfine, não é um abandonado, é um pouco... Não é um charuto. Não é um charuto, é um pouco utilizado. Este carro é de um imigrante que está na Suíça, que tem cá este carro e que raramente vem cá, o carro está com uma falhazinha ali de mecânica, porque senão a gente não o comprava, a gente só compra coisas com alguma avaria. Para ser um pouquinho mais barato. Sim, já. E o rapaz diz que, pá, contactou-me, perguntou-me se eu queria o carro, porque viu aquele meu post, que vocês também devem ter visto, que eu procuro carro para a minha prenda de aniversário. E atenção que eu disse carro. Não disse nem XSI que eu gosto, nem G40 que eu gosto, eu disse carro. Eu procuro um carro. E este rapaz... Carro com letra grande. Com letra grande. Com carro de homem grande. De homemzinho. E este rapaz contactou-me, tinha lá este X carro, é um carro a sério, tem ali uns problemas que ele não está para se chatear se eu queria comprar o carro para fazer conteúdo. Ora, eu vi fotos, agradou-me, negociámos ali um pouco, ele tem cá um familiar, que vai ser quem nos vai mostrar o carro, e pronto, e fazer um negócio cá, independentemente do carro estar fora. E eu, pá, acho que não me estou a precipitar, sinto que está na altura de comprar um carro a senhor, um carro como deve ser, sem ser um carro de Ratatouille, porque o Evo, é tudo muito giro, é um ganda canhão, mas é um carro de Ratatouille. Alarão! É um carro... pá, eu acho que estava na altura de comprar o meu primeiro, eu acho que posso dizer que é o primeiro super carro. Não, o super carro é... O Evo é ali o intermédio. Sim, o Evo é o mesmo. Eu acho que isto é o meu primeiro, vou ao caminho de comprar o meu primeiro super carro para a minha prenda de anos, porque eu acho que já mereço, acho que estou-me a fazer um... Um caso, assim mais. Acho que estou-me a fazer um senhor, vou comprar um carro a senhor. O que é que tu tens a dizer sobre isso? Eu tenho. Hã? Estou ansioso. Achas que eu está na altura de eu comprar um carro a senhor? Eu acho bem. O que é que tu achas? Achas que está na altura de eu comprar um carro a senhor, para ficar... Ah senhor, uma coisa mais executiva, um super carro... Exato, tu agora já és Gota, mas espera, isto é Gota. Vai comprar um super carro, não é? Sim, então acho que faz parte. Pera, espera, espera. É foda-se, sabe que isto é? É dois, leva um saquinho preto, que é cheio de notas. Ai, eu, meu, não faço Rangueira. Cheio de notas. Vai comprar um super carro e ele sai do bairro, mas o bairro não sai dele. Olha para isso, cheio de notas. É, Anguita, estes carros é com transferência ou... Não, é que eu posso comprar os charutos com 20 super carros, não posso. É pá, é diferente, é... A diferença é que um charuto, um gajo leva umas cinco notas. Um super carro leva-se um saco preto. É pá, eu gosto de comprar assim, pá, perdoe-me a malta, eu só compro as coisas quando tenho dinheiro para comprar, não peço dinheiro a ninguém, pá, não sei que precise, mas achava um pouco estúpido da minha parte já ter seis ou sete carros e ir fazer um crédito para comprar mais um. Ah, não. Na minha opinião era um bocado parvo. Então, primeiro junto, se é um luxo, é um luxo que eu tenho que ter dinheiro para eu ter, não vou pedir um empréstimo para ter um luxo. Então sim, má friend, é dinheiro, é a sério mesmo. É mesmo... É a sério, chega ali e tal. É nada. Bem, vocês ficam por aí, nós vamos ver o carro e a princípio vamos trazer. Eu vou arriscar, ele tem uma avaria, mas como sempre eu vou tentar virar a atar. Se avariar é mais uma história igual... Sempre afundo. Se avariar é mais uma história igual a do Del Sol. Aquilo é bom. Aquilo é muito bom. É mais uma história igual a do Del Sol. Aí não, não, não pode ser. Não, mas não pode ser que esta mecânica dói. Vai, fica por aí que vamos ver o meu novo super carro. Bem, já chegamos aqui. Já tapámos as matrículas com o nosso logo ao tempo, mas está fechada ainda. Está fechada ainda, a malta não sabe o que é. Mas tu sabes. Eu sei. Então vá, abre lá aí. Vamos ver. Para a malta ver o que é que está ali. Deixa subir que assim havia muitas. E assim, olha, é esta. 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 É aqui. É, olha, é esta. É, olha, é esta. É, olha, é cada vez. Chega à frente. E põe aqui atrás. Chega agora aqui atrás. Então deixa eu estar aí. É isto? Vai para baixo? Um bafinho então. Só para a moda a ouvir. Aí os óculos, deixa aqui os óculos. Vai para baixo? Bem malta, já vou aqui na minha nova aquisição. Na minha nova carrinha. Isto para mim é um super carro. Neste caso é uma super carrinha. Pá, em bom português não me cabe uma pena no que estou boeda contento. Olhe. Este bafo é qualquer coisa. Efetivamente a carrinha tem aqui algumas falhas. A gente a puxar ela embrulha aqui um pouco, falha. Mas foi coisas que o antigo dono disse que a carrinha tinha. Pronto. Ele não estava disposto a andar à procura, a arranjar etc. Porque nem está cá em Portugal. E sempre que vem traz uma outra carrinha dele. Uma RS6 das novas. Não dava para perder tempo nisto. Então fez-me a proposta. Se eu queria agarrar-me a este projeto e comprar um carro a sério. Neste caso uma carrinha. Não vou puxar. Vou devagarinho. Estou aqui com o meu torque. Para ver as temperaturas. Tudo controladinho. A carrinha tem inspeção. Tem seguro. Tem tudo. O rapaz tratou de tudo. Para eu poder levar o carro, neste caso a carrinha para baixo. Estou a ir super devagarinho. Nacional. Já entra ali na outra estrada. Mas calminha. Tem temperaturas controladas. Está tudo controlado. A carrinha está aparentemente à maneira. Se não puxar. Se puxar tem aqui falhas. Vai ser conteúdo. Vou dizer o que é que é. Agora fique por aí. Quando chegarmos lá à minha casa. Fazemos mais uns takes. Conversamos mais um pouco. Que pá. Eu não sou daqueles gajos que faz muito show off. Eu nem sei o que é que ia dizer. Nem sei. Pá. Nem sei o que é que ia dizer. Não sei. Obrigadão por assistirem. Pá. Sem vocês. Não era possível. Obrigadão. Deixem-me chegar a casa. Que a gente já fala. Bem malta. Já chegámos aqui desta Vigilão. Correu tudo bem. Não mandámos água fora como no CRX. Não tivemos que chamar o nosso amigo do reboque. Correu bem. Já chegámos aqui. Já temos a menina. Ao pé do menino. Agora o que é que eu vos posso dizer mais calmamente. Que eu estava muito nervoso. Estava muito nervoso. É muita tensão. O que é que ela tem assim de estragado à vista. Ora. Temos aqui um toquezinho no para-choques. Temos este apoio aqui partido. Vamos ter que arranjar isto. Estão vendo. Está aqui instaladinho. Já deu aqui um toquezinho. Não foi nada de especial. Mas isto está. Ainda estou a fazer pior. Mas isto está um bocado estragado. De resto. Aqui está à maneira. Este teto preto tem que saltar. Que eu acho isto horroroso. É muito tuning 1992. Isto vai que saltar. Falta aqui as barras de tejadilho. Que para mim. É das coisas mais fixe que fica neste carro. E pá. O antigo dono se calhar não gostava. E tirou. Mas deu-as aqui. Para eu meter. Olha a pala. Já aí. Sim. Deu-me aqui. Dois supressores de catalisador. O carro de momento tem os catalisadores montados. Mas o dono deu-me aqui estes dois supressores. Porquê? Porque o carro tem uma linha completa. Miltec. Ok. Em termos de modificações. O carro já não está original. Tem uma linha completa Miltec. Tem estas pecinhas para tirar o catalisador. Mas no momento estão montados. Como vocês veem. Ela está um bocadinho baixinha. Já tem aqui uma suspensãozinha desportiva. A travagem à frente. Já não é RS4. É a travagem RS6. Pelo contigo como disse. Aqui dentro. Temos o teto. A descolar. Pronto. Vamos ter que forrar aqui o teto. De resto. Banquinhos estão novos. Imaculados. Aqui não tem assim. Aparentemente. Nada partido. Ou estragado. Parece-me. Hã? Gil. Parece-me que fizemos uma boa compra. E há um super carro. Neste caso. Um super carrinho. Aqui para o nosso canal. Que bem. E está feito. Pronto. Correu tudo. Um semi super carro. E um semi super carro. Que neste caso é uma super carrinha. Carinha. Ainda não foi desta que comprei um super carro. Não. Isto é uma super carrinha. Caraças. Agora temos o nosso RS4. E temos o nosso Evolution. Lembram-se como começámos o nosso conteúdo. Com G40s. XSIs. GTIs. Os pontos GTs. Os pontos GTs. Os nossos pontos GTs. E estamos a começar a ter nosso pago. Nosso. Canhões. Um bocadinho mais a sério. Esta ainda não está boa. Falha ainda. Para puxar falha. Mas aquilo também estava assim. Não sei se vocês se lembram. Às vezes o pessoal tem memória curta. Não é? Aquilo também estava assim. Portanto. Se conseguimos resolver este falhar. Também vamos conseguir resolver aqui a nossa branca de neve. Isto. Isto vai ficar canhão. Vai ficar canhão. Já é cara. Já é. Já é. Vai malta. Mais uma vez. Obrigadão por assistirem. Por estarem aí. Fiquem atentos ao conteúdo. Parabéns. Parabéns sim. Isto está a ser no dia 23. Que eu faço antes. Independente do momento de hoje a gente estar a gravar. Não sei dia 23. Mas nesse dia que está a sair o vídeo. Esta foi a minha prenda de aniversário. E que prenda-me à frente. Vai malta. Grande abraço. Isto depois vai-se vestir tudo. Vai-se vestir tudo. Vai-se vestir tudo. O que é que querias dizer? Podes dizer. O que é que querias dizer? O que é que querias dizer? O que é que querias dizer? Com o teto? Não. Até que depois sai. Não. Não podes usar porque eu também não gosto. Não podes usar porque eu também não gosto. Mas isto depois sai. Sai tudo. É uma promessa. Isto é a primeira coisa. É. Sim. Vai ter que sair. Vai. Agora sim. Yes.